Bom, eu quero cumprimentar a todos os senhores, a todas as senhoras que estão aqui, evidentemente o governador Jair Bolsonaro. É uma honra enorme assumir esta função tão importante no nosso Estado. E vejo aqui tantos amigos, nossa presidência da Assembleia em exercício agora, deputado delegado Nadine, que antes ali no Palácio Paulo Quilha, nós transmitimos a cargo da deputada Nadine, e eu dizia a ela o quanto é honroso ocupar esta função. Nós, que fomos colegas de aula, e o destino fez com que nos cruzassem, depois da vida pública. Então eu quero aproveitar aqui também, diante de todos, para saudá-la, desejar também que esses dois, três dias sejam excelentes aí, de comando da casa, como a senhora já comandou em outras oportunidades, porque tu representas muito bem as mulheres e que ele faz a boa política no nosso Estado. Então, a minha saudação. Aplausos 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 Os colegas deputados, me permitem, o governador Gabriel, está aqui o deputado Luciano, o deputado Ayrton, e uma saudação especial ao deputado Brito, que será o próximo presidente da Assembleia na sessão solene de transmissão do cargo, que vai ser no dia 31 desse mês. Então, saudar também, forma muito carinosa e respeitosa, deputado Brito. Os colegas deputados e secretários, Costello, Hernando e Beto, que são aqui do time do governo e que nós emprestamos esses três talentosos deputados para a equipe do governo Eduardo e Gabriel. E a todos os senhores e senhoras que estão aqui, e claro que eu não posso deixar de fazer uma menção a quem me acompanha, os meus, está aqui a Lúcia, o Afonso e o Vicente. Não sei que quando eu estava na Prefeitura do Moral, os dois nasceram enquanto eu era prefeito. A vida de prefeito que demanda tanto tempo do mundo, né? Então, eu aguentou ali as pontas e os guritão aí se lendo a caramada. Mas eu, governador, quero agradecer esse gesto democrático, gentil, do governador Eduardo Leite e seu. Demonstrando, o senhor acabou de falar, que aquilo que está esculpido lá na Constituição Federal, nós aqui no Rio Grande do Sul praticamos, que é uma relação entre os poderes, que apesar de um independente como deve ser, tem que ser uma relação harmoniosa, respeitosa, republicana. E nós aqui no Rio Grande do Sul temos esta relação entre os poderes. E não é diferente com o judiciário, ampliando até com os órgãos que têm autonomia administrativa e financeira, mas falo especificamente entre o executivo e o legislativo. E esta relação, ela é provada, demonstrada, de forma muito cristalina, neste ato, onde a cada final de gestão do presidente da Assembleia, o governador e o vice, por um período só usento, permitindo que o presidente da Assembleia, independentemente de quem seja, de qual o partido assuma por uns dias o governo do Estado, a chefia do Poder Executivo. Esta é uma demonstração inequívoca de que a nossa relação aqui no Rio Grande do Sul, entre os poderes, ela é exemplar, inclusive para outras federações, outros estados da federação. E mais, acrescento, concluindo aqui a minha fala, o jeito de administrar, o jeito de ser, do governador Eduardo Leite e do senhor, disse governador Gabriel, nas relações com os parlamentares, com as instituições, com as lideranças da sociedade gaúcha e com a própria sociedade, com o povo, é esta. É uma relação respeitosa, é uma relação de grandeza, de harmonia e eu acho que isso nós temos aqui enaltecer, nós temos aqui sublinhar. Então, eu estou muito feliz, nesta manhã, de estar aqui, diante de todos os amigos, assumindo este importante cargo e eu puxo na memória onde a gente veio, toda a caminhada que a gente fez, chegar a este momento aqui é indescritível e é algo que eu guardarei na minha memória para todo o sempre. Muito obrigado. 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 Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.